Em 2020, a pandemia da Covid-19 virou uma crise mundial ao se espalhar ao redor do mundo. A origem do vírus da Covid é que a sua transmissão foi dada de um morcego, estudado na China, para o ser humano. Logo, por diversos outros fatores, o vírus se espalhou da China para o resto do mundo. Como resultado, várias pessoas ficaram doentes e muitos foram internados nos hospitais em estado grave. Devido a alta taxa de letalidade nos momentos iniciais, inúmeros indivíduos faleceram por causa do vírus. A pandemia da Covid também causou uma crise econômica, como consequência de sua vinda inesperada, impedindo muitas pessoas de trabalharem e paralisando diversos tipos de serviços. Como consequência, inúmeros negócios faliram e vários acabaram ficando desempregados. Eventualmente, uma vacina para a Covid foi criada, dando uma redução no número de pessoas doentes e trazendo um fim para a pandemia. Mas as coisas ainda estão longe de voltarem a ser como antes. A pandemia da Covid-19 vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões em impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. Os efeitos da Covid no aumento das desigualdades existentes já foram documentados, com aqueles em grupos não especializados, menor acesso à tecnologia e quem tradicionalmente suporta o maior peso do trabalho doméstico, experimentando as maiores perdas. O Brasil está entre os países mais afetados pela pandemia do vírus da Covid-19. Depois de ter experimentado a maior queda do PIB na história recente, a economia brasileira está se recuperando de forma desequilibrada, com vários indicadores do mercado de trabalho em níveis mais baixos que no período pré-pandemia. O futuro ainda está cheio de incertezas, visto que os anos de 2022 em diante levarão um bom tempo ainda para se recuperarem dos impactos que começaram em 2020. Diante do cenário apresentado, o meu tema de pesquisa aparece para ser estudado. Usos diagnóstico e interativo do sistema de controle gerencial como potencializadores às respostas estratégicas em tempo de pandemia. O objetivo desta pesquisa consiste em identificar as várias respostas estratégicas implementadas e verificar a associação com os mecanismos de uso diagnóstico e de uso interativo das organizações, investigando o perfil do pacote de respostas estratégicas. A principal questão da minha pesquisa é, quais os principais fatores que influenciaram as respostas estratégicas das organizações? A pandemia da Covid-19 gerou mudanças enormes e as organizações adotaram diferentes opções em termos de respostas estratégicas para seus negócios, trazendo consequências para a própria sustentabilidade delas. Essas decisões garantiram que algumas empresas sobrevivessem à pandemia, enquanto outras faliram por causa delas. Algumas dessas respostas afetam estritamente o curto prazo e outras também o médio e longo prazos. Num primeiro momento, o mais importante era dar sequências às atividades. Num segundo momento, espera-se a sequência que produzam resultados de longo prazo. Outras respostas decorrem da existência ou não de estrutura de controle gerencial e perfil de resultados financeiros. A pandemia e a onda da transformação digital destruíram várias lógicas de gestão e as respostas carecem de evidências empíricas na gestão das organizações em alguns aspectos. Os trabalhos anteriores sobre as respostas estratégicas das empresas foram desenvolvidos durante o momento de ocorrência da pandemia, sem que fosse possível obter um olhar de resultados obtidos. Outro fato é que a análise das combinações dos pacotes das respostas estratégicas associadas ao sistema de controle, com uso diagnóstico e uso interativo, podem variar bastante dependendo do ramo da empresa. Um terceiro ponto é a associação de resultados financeiros com os diferentes pacotes de respostas estratégicas. O resultado dessa pesquisa pode ser usado para saber quais são as melhores decisões que deveriam ter sido tomadas pelas diversas organizações e como elas podem se preparar para o caso de um evento similar ao do vírus da COVID ocorrer. Em relação ao referencial teórico usado como base nessa pesquisa, procurei diversos artigos científicos relacionados aos efeitos da pandemia da COVID nos anos de 2020 a 2022. Entre os principais artigos pesquisados tem o trabalho de Alexandre Vasconcelos de Lima e Elísio de Azevedo Freitas, que é a pandemia e os impactos na economia brasileira. Outro artigo de igual importância foi aquele escrito por Maigre Lopes da Silva e Rodrigo Abad da Silva. A economia brasileira pré, durante e pós pandemia do COVID-19. Impactos e reflexões. A pesquisa utiliza vários construtos, tais como o das respostas estratégicas e dos sistemas de controle diagnóstico e interativo. A amostra esperada é de cerca de 150 a 200 organizações brasileiras e decorre de uma população disponibilizada pelos bancos de dados consolidado pela equipe do projeto, estratificado por porte, setor e controle acionário. A captura de dados ocorre por meio de levantamento utilizando o questionário aplicado pela plataforma SurveyMonkey. O tratamento de dados, além da perspectiva demográfica, leva em conta a modelagem de equações estruturais e análise pela abordagem Phoenix Mixture.